Deixa eu ver, abre isso, abre isso, eu vou abrir, o brinquedo não tá aqui dentro, deve tá dentro do ovo, até aqui vem brinquedo, né? Alguns brinquedos vêm dentro do ovo. E olha, veio um brinquedo, e pelo jeito é um brinquedo até que grande, né? Só um minuto, né? Só um minuto. Agora eu acho que é só rasgar, puxa o plástico. É isso aqui. Nossa, eu gosto de comer, tá forte. Como aí, vê ali, é isso que eu ia falar. Legal. É pra abrir ele. Ah, tá lacrado, tiro o ato. Não, tira com a unha. Isso aí não tem como cortar. Passa pro computador, do computador, passa pro YouTube, aí depois se quiser pode tirar do computador. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Você passa pro computador, eu passo pro YouTube, aí depois apaga daí. Olha aqui, ó. Olha, olha só. Olha! Olha só que legal o homem de ferro dele. E agora, melhor parte, dá uma mordida bem grande no seu ovo. Já que ele é seu, né? Peraí, cadê os dois? Os dois brinquedos pra mim colocar ali. O outro tava aqui, ó. Aqui, ó. Ele é assim, ó. Esse. Quer ver? Pelo menos era o que tava escrito aqui, né? Deixa eu ver. Ah, aqui não, eu acho que aqui não dá. Deve ser porque o chão tá molhado. Aqui não dá. Deixa eu ver, cadê as instruções? É, tá falando que aqui tem que... Deixa eu ver, cadê? Agora, tá meio. Entendeu. Volta aqui, você também. Viu? Viu? Ó. É. Mas ele... Só que ele aqui não tá dando. Vai, dá aqui, ó. Mordida. Segura aqui, seu ovo. E aí, morde ele bem grandão pra todo mundo ver se tá com inveja do seu ovo. Aê! Dá tchau. Manda um beijo. Falar obrigado, né? Obrigado. Tchau.